A Yanka, cadê a Yanka? Agora a gente vai pedir aplausos. Aplausos, por favor, pra gente ter a grande vencedora da noite. A Yanka, por favor, fica aqui ao meio. Eu quero aplausos. Cuidado que o aplauso de uma pode ir pra outra. Então, primeiramente, aplausos pra vocês, Ash Lecoz. Aplausos pra vocês, Pietra Rau. Ok, 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 ok. Eu quero só fazer um comentário. Só um minutinho, gente. Nunca desistam dos seus sonhos. Idolôcia, Ana Reogante, foi a grande vencedora da noite, Pietra Rau. Aplausos, por favor, pra gente ter a grande vencedora da noite. Foi a musica do rock. Now, now. Aplausos, aplausos. Quanto tinha o que ela quer falar. E a galerinha baixa. A mãe dela não veio esse ano. Ai, potei a mãe dela no samba. A mãe dela tá aí, não? Ai, a mulher do samba. Ai, mulher do samba, você me viu no samba. Aplausos pra mãe, Gabriela. Aplausos. Só um minutinho que a Pietra quer falar alguma coisa. Ai, você tá um minutinho. Só um minutinho, Pietra. Gente, bom dia. Foi muitas vezes. Eu achei errado. Eu sei que eu não sou das melhores pessoas. Mas eu sempre quis melhorar. Muitas pessoas não enxergaram isso. Muitas pessoas me julgaram. E eu disse que eu não iria exigir. A minha própria mãe, que me quis, é uma bombeira. Tinha que me ser. E eu não quis. Eu sou filho de Xandô. E a justiça vem. E a hora é hoje. Eu nunca, como eu agiei, a minha religião é show. Eu nunca falei que o Elixado é show. E hoje eu falei. Essa é a minha justiça. Todas merecem. Assim como eu mereço hoje, muitas mereceram e vão merecer. Só que essa era a minha hora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu merecei. Prieta Rasbeck, desde 2019. Faz barulho e aborte o Matheus Leite. Faz essa chapa, pegou o pé.